Música Segunda-feira, Laurencia, Fulano, Setembro, Tineri, Rua, Rolo, Resinat, Espírito Fiernan, Dalí Datan, Serracone, Redobem, Timor-Leste, O Visitação Soberano Estado Vaticano, Vigado Cristo, Nocefe Igreja Católica Globalnian. Buenas eras! PAPA FRANCISCO NEPRESENZA, SEGÉ TAMBEM VINDO, USI LIDER, SIRA ESTADO NIAN, LIDER, SIRA, IGREJA CATOLICA NIAN, BISPO, PADRE, MADRE SIRA, NO SARANI CATOLICA TOMAQUI, RAIDOBEN, IDANÉ. MOMENTO NOBRE LIUBA DA HULLOG, VISITA PAPA NIAN, MAITIMOR-LESTE, DEPOIS DE OCUNAN. ZEMENI SE HADO TRANSMISSÃO DIREITA PARA MOMENTO HISTÓRICO IDANÉ, IALO NO SEGUNDA, TERZA, NO QUARTA-FEIRA. SEMENI SE HADO TRANSMISSÃO DIREITA PARA MOMENTO HISTÓRICO IDANÉ.